A CIDADE NO BRASIL Eu te faço feliz? A CIDADE NO BRASIL Roubaram tudo na minha casa Roubaram tudo E por isso que eu tenho essas peixões em minha mão A gente passou num momento difícil há dois anos atrás E por causa do nervoso você teve a psoríase? É Eu gosto de fazer isso aqui com a mão Eu tô um pouquinho de doido Ele te dá peteleco? Você não gosta? Deve ser estudar pouco, né? É, é briga É a minha avó A sua avó? Por quê? Porque eu só tô morto Você usa droga? Não 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 Usava Voltia O Jornal Você já passou Seja droga Participar das Olimpíadas e ganhar medalha Quem é a bandeira do Brasil? O jornal? É Você quer sair no jornal? No show No show? Realizar Sou um secretor Realizar o que? O apartamento Vai ser no meu quarto morto. É o que eu acho que tem que pensar. Brincar. Eu não sei. Jogar bola. Eu também sei ser mais feliz. Viajar, pra minha terrinha. O seu sonho você já disse que é ganhar um piano. É. Pegar um carro, ter uma casa, ter um carro eu pego. Andar na rua. Hum, andar na rua? Também é dançar, dar banho. Eu estou vivendo no meu próprio sonho. Seu sonho é lutar taekwondo? Hum. Meu sonho é ser cantora. É de casar. Família. Família, né? Seu sonho é ter família. É nunca mais precisar de tomar remédio. Alegria. Muito feliz. É conhecer a felicidade. Gostei com isso. O seu celular. Saúde. Ainda não decidi. Alguma coisa. Quer fazer. Castas. Porta joia. Alguma roupa. Amor. Abaço, nome para vocês. Carabão. Palavrão? Não, claro que não. Por que vocês dariam um presente pra mim? Silvissária. Joia. Toma. Você não mudaria nada em você? Me fazer uma pressão. Cheap de pensar e jeito de fazer as coisas. Por que tu não pode? Por que? Não, pra não ficar mais rápido. Não rápido. Tá tão difícil de mudar as coisas ainda, eu acho que minha atitude vai ser feliz. Quando eu jogo tem moda, é pouco. Você não daria nada em você, você não daria nos outros, né, nos problemas da sua família. Tô tranquilo. Porque eu tô gordo. Você morreu. Mas você não tá gordo. Ajudar o tio também, né? Curtar ele também, nunca digo. Ajudar o tio do Taekwondo. Serão muito feliz. Muito feliz pra pagar a CP. Tchau, tchau. Tchau, tchau.